Rapaziada, antes de vocês me criticarem, falando, ah, tá passando pano, escuta o vídeo até o final. Porque eu juro pra vocês que vai ser um vídeo maneiro pra caramba. E eu preciso falar sobre o Terence, eu preciso falar sobre o Atlético, eu preciso falar sobre o Christian nesse vídeo. E como esses personagens se interligam, né? E a primeira frase do título, eu vou até conferir qual é, pra me guiar. Que é a seguinte, Terence precisa de Christian. E eu acho que a gente precisa entender os jogadores pra fazer uma frase como essa. O Terence e o Christian, eles são meio campistas. Não acho que o Christian seja volante, tá? Vou ser bem sincero com vocês. O Christian já foi volante no Atlético, mas eu acho que é até um desperdício você ter o Christian como volante no Atlético. O Christian é um cara pra jogar mais perto do gol possível. Porque tem muitas características que potencializam ele jogar numa zona onde ele pode levar perigo suficiente ao time adversário. É um cara que tem jogo curto, sabe jogar em espaços reduzidos. É um cara que tem finalização de média e longa distância. É um cara que entra bem na área. É um cara que sabe flutuar bem com a bola. Eu acho que o gol do Christian contra a equipe do Libertar mostrou várias dessas qualidades. Flutuou bem com a bola, trouxe a bola pra uma zona mais perigosa, finalizou com perfeição. Então assim, é um jogador muito bom. Eu já falei isso aqui pra vocês, eu sou fã do Christian. Se você me perguntar hoje qual é o jovem mais talentoso do Atlético, você tem o Vitor Roque, você tem o Bento, mas eu acho que logo depois veio o Christian. O Christian é jogador pra mim de nível Europa. Por tudo que apresenta no Atlético. A cada vez que o Christian toca na bola, ele mostra uma capacidade assertiva muito grande. De mapear espaço, de ter um pé protegendo o pé que ele vai dominar a bola, de ter domínio orientado já seguindo. Então é um jogador muito inteligente e um jogador que eu acho que assim, tem um futuro brilhante. No futebol brasileiro recentemente, se falou muito de André, se falou de João Gomes, se falou de Danilo, se falou de Menino. Sendo bem sincero com vocês, eu só acho que o Christian não tá nessa lista porque o Christian não joga no risco. O Christian tem futebol pra, daqui a um, dois, três anos, estar na seleção brasileira. E eu acho que, de alguma forma, o Christian é até uma peça subvalorizada no Atlético. Eu não sei se o Christian é um jogador pra gente jogar em todos os jogos possíveis. Mas no jogo que a gente precisa propor o jogo, no jogo contra uma defesa fechada, eu acho que poucos têm a quantidade de qualidades e características pra destrancar uma defesa como o Christian. E onde eu quero chegar com isso? O Terence, ele precisa do Christian. Porque, como eu falei, são dois meio-campistas. Mas são dois meio-campistas que atuam em zonas diferentes. São dois meio-campistas que já atuaram juntos e já deram muito certo. O Terence, quando chegou no Atlético e talvez tenha vivido o seu melhor momento em relação ao impacto que ele tinha sobre a torcida do Atlético, da torcida do Atlético parar e falar, cara, esse maluco, ele é um fenômeno? Foi quando ele tinha o Christian do lado. Por quê? Agora eu vou explicar pra vocês. No primeiro tempo do jogo contra o Libertar, a gente tinha Alex e Eric. E a gente tinha Christian no banco, Terence mais à frente. O Terence, ele se posiciona numa zona chamada entrelinha, que é a zona entre o meio-campo. A defesa, você tem ali um espaço onde o Terence, ele se sente mais confortável, flutuando entre um meia e um atacante. E assim, eu acho que nessa zona, o Terence estava sendo bem marcado pelo campo usando. Mas eu preciso fazer um relato. Eric e Alex Santana, que são jogadores de preenchimento de espaço, são jogadores de atacar espaço, são jogadores mais físicos e menos cerebrais que o Christian, não conseguiram fazer com que a bola chegasse com qualidade uma vez pro Terence. Então, assim, para pra pensar o meio-campo como se fosse camadas. Você tem a camada do 5, que é o cara de mais proteção. Eu acho que nessa camada do 5, você pode ter Eric, que é um cara que tem uma noção de cobertura muito boa. Você pode ter o Hugo Moura, que é mais o Brukutu. Você pode ter o Fernandinho, que é um cara pra qualificar mais saída de bola, qualificar mais a origem das suas jogadas. Aí você tem a camada do 8, que você pode ter o Cittadini, que você pode ter o Alex, que são dos jogadores mais físicos de preenchimento de espaço, de correr com a bola no pé. Por exemplo, pega o lance que o Canobi, o Cruze e o Vitor Roque chegam no segundo pau e quase fazem o gol. É uma condução ótima do Alex. Mas eu não vou querer que o Alex seja um jogador dinâmico que pega a bola de um lado e joga pro outro, pega a bola de um lado e joga pro outro. Essa não é do Alex. E você pode ter o Christian, que é um cara dinâmico, que é um cara que constrói. O Christian, ele é um construtor. E o Christian, ele faria esse papel das camadas do meio campo serem melhor preenchidas. Porque assim, você pode ter Eric e Alex, mas eu acho que você tem uma compatibilidade maior e um encaixe maior de características quando você tem Eric, Christian e Terence. Você tem mais capacidade de fazer essa bola chegar até o Terence. A bola que não chegou até o Terence, ela não foi responsabilidade do Terence. A bola que não chegou ao Terence foi responsabilidade dos volantes. E mesmo assim, o Terence deu uma assistência pra finalização aqui. Fez o jogo correr ali. Conectou com ponta aqui. Longe de ter sido uma partida foda do Terence. Mas eu acho que num momento onde a bola não chegou até ele, ele fez o que dava. Então assim, pra você ter um Terence, eu acho que você precisa ter esse hobby. Eu acho que o Terence, ele pode tranquilamente fazer o Batman. Mas você precisa ter o hobby pra fazer a bola chegar até ele. O Terence é o cara de entrada na área. O Terence é o cara de finalização. Ele pode ser o cara da assistência. Ele pode ser o cara que vai criar lances. Mas como ele joga numa zona mais perto da área do adversário, ele vai jogar numa zona mais congestionada. Ele vai jogar numa zona mais apertada. Ele vai jogar numa zona onde ele vai ser pressionado mais facilmente. Então ele precisa receber essa bola nas melhores das condições. E o Christian, esse cara, pra fazer essa bola chegar. Ah, mas fica muito desprotegido você ter só Eric, Terence e Christian. Não tem problema, mano. A gente falou ao longo de muito tempo, o setor mais protagonista do Atlético é o meio campo. O Atlético não vai perder se ele tiver mais jogadores no meio campo. O Atlético, ele não vai perder se tiver mais jogadores numa zona onde ele consegue reverter isso em bons lances. Em gols, em assistências, até em dominar partidas, que é algo raro pro Atlético. Então se você tivesse Eric e Alex pra serem os caras de entrada na área, pra serem os caras pra correr com bola, pra serem os caras pra te proteger mais, pra serem os caras pra ser elemento surpresa e chegar numa zona ali que ninguém espera. Cara, isso seria foda. Mas nada te impede de você ter Christian e Terence pra fazer essa conexão. Então, o Terence, ele ficou muito desconexo, ficou muito desconexo de Alex e de Eric. Isso fez o Terence ficar desconexo do jogo. E repito, acho que o Terence até fez o que ele poderia fazer. E um Terence embaixo, a gente entra na outra frase do título. Que é um Atlético que precisa do seu protagonista. Que é um Atlético que precisa de um cara que faz muita diferença. E eu repito, até num jogo que ele não foi tão maravilhosamente bem, ele participou bem de um lance ou de outro. Mas assim, o Terence, ele não é o Pelé. O Terence, ele não é, sei lá quem. Até no Manchester City, você precisa de mecanismos pra bola chegar no De Bruyne com qualidade. A gente teve um jogo recentemente, o Manchester City-Arsenal, um jogo que basicamente decidiu o campeonato inglês. E o Guardiola baixou o Haaland pra dar mais liberdade pro De Bruyne. Então assim, não é o Terence, que é um bom meia, mas não é um jogador do nível do De Bruyne, que não vai precisar de mecanismo. Então assim, não é só escalar o Terence, é saber escalar o Terence. E saber escalar o Terence, passa muito por ter o Cristian. Que repito, é um jogador muito diferenciado. Mas muito diferenciado mesmo. Tá bom pessoal? Tamo junto, é nóis.